Olha pessoal, a Dom Oresk chegou em Paraíso do Tocantins ainda em 81, vindo do estado do Paraná de Cascavel. Depois de uma carreira como ator de teatro no Eixo Rio São Paulo, veio para Paraíso do Tocantins e ajudou na realização de várias edições do Festival de Música de Paraíso FEMUP revelou grandes talentos como Geneso do Tocantins, Braguinha Barroso, Nenê Bragança, Torivan, Tiquinho Chocolate e Domingo de Assis são muitos artistas que passaram pelo Festival de Música Popular de Paraíso do Tocantins que teve a sua edição, a primeira, no ano de 1980. A partir de 83, contou com o apoio do prefeito de Paraíso na sua primeira gestão, Moisés Avelino. Esse festival, a primeira edição, foi realizada no Clube Recreativo Paraíso e o vencedor da primeira edição foi o artista Braguinha Barroso com a música Queimadas Uma época representando o município de Tocantinópolis Nós estávamos lá Então, uma festa bonita e, com certeza, o FEMUP será resgatado com o apoio do governo de Paraíso para continuar incentivando a arte paraisense através da música inédita FEMUP, Festival de Música Popular de Paraíso do Tocantins William, parabéns pelo reconhecimento Até o Maurício Moreschi merece Nós temos outro diploma para entregar como administrador público que reconheceu e incentivou a cultura através de você E eu queria convidar